E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo O cara puxou o grito, que aqui é freestyle puro, você nem vive apenas de improviso Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap Quando você chega na batalha, você manda essas linhas aqui contra os moleque 2 a 0 pro DJ, você perdeu pro beat de drill Eu nunca vi um macho alfa desse, mano, cadê se torce o barril? Mas agora, sinto com feio, eu explico pra vocês Um macho alfa é beta, precisa de mais um ômega 3 Ai caralho, ai que pala machista foi essa? Esses caras que pagam de foda, toda batalha me estressa, porra Não vem com essa, e me escuta, não se apressa Tudo não tem vacina no sangue, mas cê sabe que o homem se desce Mas cê tá ligado truto, embaixo do meu pé agora vai para esse verme Esse cara gritando, gritando, tá parecendo a mulher da top 10 Mano 3, 2, 1, rila Vou até perder para o beat, posso não ser o melhor da improvisação Só que cê sabe um dia após o outro, nós não é o melhor Mas é superação É superação, sou o exemplo disso, eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo, porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega, é o alfa, eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S, ficou embaixo da sola do pé Cê tá ligado meu truta Ah, 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 ah Ela, ah, 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 ah Da última vez é sola do pé, só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia, é o retorno dos Jedi Sinceramente, cê não entende, cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like, se quem quer trabalho vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho, eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta dos Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então... Copa não pode tentar É o homem Luke Skywalker, eu sei meu lugar É a revolta dos clones, agora ele pede, não entendeu e fica puto Não reconheceu esse trio, é a Sakura, o Sasuke e o Naruto Mano, sinceramente agora você não aguenta Se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90 Ai, eu não peço ajuda do 90, eu sou herdeiro maldito, a base do ódio Eu sou Goku, fiz em 5 episódios que cê demorou 10 Não, não entende isso aqui meu mano, porque eu não tô pelo pódio Mas eu sou o Dudu, eu boto o salvador debaixo dos meus pés Eu demorei 10 pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo E você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso Ae, sinceramente, cê tá ligado, faz um hit Faz um favor pro Dudu ganhar de mim, de gente, assaltar outro beat Não solta outro beat, pô, não tem terceiro round, mano, cê não viu? E ele que demorou 7 versos pra encaixar no beat de trio Se vergonha Só em me vencer, porque o macho alfa da alcantéia de vocês acabou de perder Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD Então bora lá continuar com o vídeo Pode pá então, olha só Eu puxo um assunto novo aqui com você sem B.O. Eu quero ver você puxar rima por rima Flow por flow, pra ver quem é o melhor Falou da minha vida, falou da minha casa Falou de tudo que eu faço, até do meu carro É por os bico igual esse que eu trabalho E na HB20 eu fui comprar o BMW Pode pá Yeah 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 Tem mais uma, tanto faz Porque pelo menos eu rimo na hora Agora meu freestyle te devora Cê tá ligado mano, olha só Eu te mato e assovio Tipo a flora O chato de rimar com você É que sua flor é bem quadrada e sua rima é tão rude O foda é que eu te chamei de playboy Não pela casa ou pelo carro ou os caralha quatro Eu sempre senti tua atitude Tô na amplitude Meu mano cê tá achando rude Eu repito de novo O cara termina minha rima Eu preciso de dobra pro meu show Cê já sabe meu flow é só copiar de novo Ai Que lindo Olha como ele faz Olha como ele mata rindo Que é o que tô ouvindo de longe Tudo tá vendo É uma coisa pequena Não, é só seu ego tremendo Fez o poise Uou 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 Falou de atitude eu faço free Tá ligado mano que olha só o que eu vou dizer Aqui Fez o poesia com acústica com Orochi Quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto É melhor você abaixa a voz Entendeu? Quer respeito Orochi já falou isso é carro Si Efeito Comprou BMW Vixe Eu não vou te ligar quando eu comprar um mito e subir Uou 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 Se a defensa na vida Realize um sonho E aguente o preço assim Dos falador O preço dos falador Que nada Mano eu já peguei essa parada Olha pra sua frente E olha onde cê tá Sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Fala aí pelo amor Quem puxou esses patrocinador Não fui eu Não foi você Foi todos esses filha da puta que bate no pente e diz que é sofrer do Barulho pra batalha MC de mês e mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz os meus ideais Pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida, você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco, eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller, tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor cê entender, seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais, um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai, que lindo, amigo Tô ligado que cê sabe, eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais A frente do que é sua, mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo E hoje eu destruo seu porque seu planetinha não é ninguém Isso eu sei, tudo bem Amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho, melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo o Vedita, verme maldito Tem meses, se apanhou, se apanhou Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo, meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Cê não entende? É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Aham Você quer ver o meu melhor? Freestyle Aí Três Dois Então eu vou fazer com calma Direto da minha alma Olhando no seu olho Esse aqui é meu compromisso Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor Eu nasci meu melhor Eu não consigo menos que isso Então Tô tenso nunca Eu sou um fio de atenção Mas agora vai escutar Porque o menor é fio desencapado Sem um fuzil na cintura Eu trouxe o microfone E ele virou a minha cá Puto É o Vinicius ou o Guedo? Não sei Eles dizem que todos nós são pretos E eu sei A diferença entre todos nós É que o Vinicius N Não faz parte do soneto Ah Entendeu? Isso realmente é som de gueto De preto e de favelado Quando toca Ninguém fica apavorado Quando eu tenho tudo por perto Desculpa mano Mas tua rima lá Não faz nenhum sentido Você perguntou se é o gueto Isso que consome Depois dessa batalha Que tu apanhar Nunca mais tu vai errar o meu nome Mano Tá perguntando o que eu sou Esse é teu melhor nessa batalha Mano contra mim Você falou sobre a cá Só que o teu peito Hoje deu falha Você acha que você É brabo Fala sobre pente Mano por favor Tu não é meu aliado Eu tenho um pente de rima E de informação Melhor botar colete Senão vai sair furado Porra Vem devagar Que o papai é cabuloso Aí meu mano Teu freestyle é horroroso Tua rima ela foi fraca Tu só é muito orgulhoso 3, 2, 1 Rima Eu sou orgulhoso Eu tenho pente garfo E com ele eu levo todos esses MC pra casa Falou pra caralho Mas você não sobe o morro Falou que tinha pente Mas só era goiabada Tudo travado no 50 Eu tenho de 150 comigo Já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mas não pode crer Que eu vou te matar Olha o Dudu falando que eu não subo o morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir pra me encontrar Porra Vem devagar que o bagulho é meu Eu tô no dano da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento E é fraco de bater volta É por isso que nesse argumento Eu vou te esbancar esse otário Subiu o morro pra se contar Tá parecendo o playboy Quando o paciente tá publicitário Eu desci o morro pra encontrar Mas eu preciso do pelo esse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Vem, vem cá pra te explicar O Dudu tá querendo Me chama de playboy Calma aí meu mano Que minha rina é minha mais bela Eu não sou o Krauk Eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Ele tá falando muita coisa Mas tu falou pouco Mano, você rimou bem Mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru E eu vim ficar Então melhor você descer do palco E chamar o Jayalook Yeah Pera Assim Calma aí, calma aí Chama o Mandacaru Chama o Charles 11N Não entendi E agora eu vou explicar Eu não precisei chamar o Jayalook Nosso trio é tão foda Que não importa agora quem que vai rimar Então eu posso te explicar Rapaz E você falou de favela Ou de playboyzinho Eu nunca precisei de me garantir Por ver uma na internet Indo com meus problemas sozinho Desculpa meu amigo Mas você correu perigo Mas a batalha é de trio Você não está sozinho Porque tu vai apanhar juntamento Com teus amigos Aí Dudu Era melhor tu melhorar Mandando outro caso Hoje você não vai rimar Cuidado que o Tio Não vem da Val Vai te matar Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Sou o Hdk É nóis EuOR Fıyla Ou